E Cabo Verde registra anualmente uma média de 400 óbitos por cancro e garante com a colaboração dos seus parceiros e o governo para construir as respostas adequadas ao problema. O Sal é uma das ilhas que tem uma das mais baixas prevalências da doença cancerígena aqui em Cabo Verde. Em Cabo Verde, o câncer mais frequentemente diagnosticado é o câncer do aparelho digestivo, seguido do câncer de próstata e o câncer de mama. Enquanto a nível mundial, o mais frequente é o câncer da pele. De uma forma geral, os cânceres têm um fator importante para os cânceres, são as infecções. Mama, não tanto, mas câncer de fígado, câncer de colo, de útero, câncer de fígado sobretudo, as hepatites, sobretudo B e C. O câncer de mama é mais com o fator genético, com o fator idade e, portanto, sexo feminino. Portanto, são fatores de peso, mas também têm hábitos alimentares, etc., que afetam, que têm um papel importante em diferentes tipos de cancros. A Ilha do Sal, por ter uma população relativamente jovem, a população idosa não chega aos 4% e, por essa razão, a prevalência do cancro na população é relativamente baixa. Mas, conforme explica o delegado de saúde, José Rui Moreira, quando são diagnosticados a tempo, não havendo condições para o tratamento na ilha, os pacientes são normalmente evacuados para os hospitais centrais do país ou para Portugal. Aqui, como então, nós temos uma população bastante jovem, mas temos casos de câncer, temos todos os tipos de câncer, dos mais frequentes, próstata, mama, colo do útero, tudo, temos pessoas sobreviventes, até casos de óbito, pessoas com câncer desse tipo. E câncer do pré-digestivo, desde a língua, já vi também, aqui temos casos, como em todo o país. Sendo certo que é mais frequente nas ilhas que têm pessoas mais idosas, portanto, a população do Sal tem relativamente, tem maior parte da população, acho que nós temos, no cómputo de cálcer, a nível de 6, 7% da população idosa, no Sal não chega a 4% da população idosa. Então, nós temos uma população bastante jovem, mas temos, portanto, casos de câncer dos mais frequentes. Existem cerca de 200 tipos diferentes de câncer, mas entre os mais frequentes, a prevenção passa, conforme recomenda o Delegado de Saúde, pela adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, evitar o tabaco e o uso abusivo do álcool, adotar um comportamento sexual responsável, combater a obesidade e praticar exercícios físicos.